Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato. E olha, quem diria, esse é o quarto vídeo que fazemos sobre os lançamentos do mundo do rock. Pra quem chegou agora, fazemos um compilado dos discos lançados no mês subsequente. E nessa ocasião, vamos falar do mês de abril. Mas antes, quero dar dois recados bem rápidos e indolor, então aguente firme. O primeiro é o clichê de sempre, mas é essencial pra sobrevivência do canal. Que é, se inscrever nele caso você não é inscrito e deixe o like pra fortalecer a causa. E cara, isso ajuda muito o nosso canal. Bom, e o outro recado é mais uma recomendação. E dessa vez é Rock Nacional cantado em português com Hugo Rioli. É isso mesmo, aqui também tratamos de Rock Nacional. E vale essa indicação do pernambucano Hugo Rioli. Se você ficou curioso com a mistura de metal com MPB, eu convido a conferir suas redes sociais, videoclipes no YouTube e canções nas plataformas digitais. E lembre-se, apoie o cenário Underground. É nele que o rock vive e sobrevive. Agora sim, chega de enrolar. Prepare o santo graal e fique com a narração de Douglas Pinheiro em mais um vídeo do quadro Descomentando. Salve, salve, galera do canal Vlog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro em mais um quadro. Lançamentos 2021, mês de abril. E o primeiro lançamento que vamos falar é do 11º trabalho de estúdio do ex-vocalista do Iron Maiden. Estamos falando de Blaze Bailey com o seu novo álbum, o Why With Me. Um disco rápido, direto, 10 canções, aproximadamente 40 minutos de disco. E o que temos aqui é um Blaze Bailey mantendo a pegada heavy metal dos discos anteriores. Porém, achei esse disco um pouco mais cansado, arrastado. O que falta nessa banda que acompanha ele, que é os membros do Absolva. É o quarto disco consecutivo que os membros do Absolva acompanham o Blaze Bailey. Eu sinto falta de mais solos. Eu sinto falta de uma banda com mais garra, comprometimento e com mais vontade para tocar, com mais garra para tocar. E mais uma vez eu digo, uma guitarra no Blaze Bailey não dá. Tem que ser duas guitarras. Ainda bem que efetivaram o ex-baixista do Ice de Earth, que saiu recentemente, o Luke. E efetivaram ele como guitarrista no Blaze Bailey. Outro detalhe, novo trabalho de Blaze Bailey vai sair nacional, porém vai demorar um pouco. Tenha paciência, galera. Não compre o disco importado, não pague uma fortuna no disco importado. Espera sair nacional para poder apoiar e prestigiar o selo nacional que vai lançar esse novo trabalho do Blaze Bailey. Blaze Bailey, What With Me. Mais um trabalho de heavy metal do Blaze Bailey. Porém achei esse disco bem abaixo dos anteriores. Mas vale a pena ter, ouvir e apoiar. Já que a formação atual do Iron Maiden não lança nada já há seis anos. Vale a pena a gente curtir e conferir o trabalho solo de Blaze Bailey. Um disco muito esperado por muitos fãs desde o ano passado. O novo trabalho do Greta Van Vliet, The Bitter When The Guards Gates. Aqui temos um disco arrastado, cansado, lento, porém bem diferente dos discos anteriores. Achei um disco abaixo do disco anterior, mas porém é o Greta Van Vliet tentando sair daquela linha Led Zeppelin. Que muita gente tachou a banda de estar imitando o Led Zeppelin, de se parecer com o Led Zeppelin. Greta Van Vliet é uma banda repleta de haters. E agora eles quiseram provar e mostrar que eles não são uma imitação barata ali do Led Zeppelin. E sim que eles podem seguir seus próprios passos com uma nova sonoridade. Gostei da sonoridade, mas não é um disco que vai cativar você já na primeira audição. Tem que ouvir muitas vezes, tem que ouvir várias vezes. Pra vocês poderem entender a proposta e curtir esse álbum. Eu particularmente gostei. Mas claro que eu prefiro o anterior. E quem também não lançava disco há muito tempo, há mais de oito anos, o Offspring. Eles vêm com algo chamado Let The Bad Times Roll. Eu particularmente detestei essa faixa título. O disco traz uma pegada mais pop, mais comercial. Claro que no decorrer dos discos tem uma pitada daquele som clássico e nostálgico dos anos 90. É aquele disco que divide opiniões. Tem pessoas que vai gostar, tem pessoas que não vai gostar. Não é o melhor álbum do Offspring, mas tem muita gente dizendo que é melhor que o anterior. Eu particularmente não gostei. Mas claro que com o tempo, fazendo outras audições, pode ser que melhore. É um disco que pode melhorar com o tempo. Detalhe, esse disco saiu nacional. E agora trazendo ex-integrantes. Gilby Clark, quem lembra dele? Foi guitarrista do Guns N' Roses. Chegou a gravar o Espaguete Incidente. Lá em 1993. Ele está lançando um novo trabalho de estúdio solo. Trunt. Para quem curte e conhece o trabalho desse guitarrista, ex-guitarrista do Guns N' Roses. Está aí o seu novo trabalho solo para conferir. Outro grande guitarrista que fez parte do Megadeth nos anos 90, Mark Friedman, está lançando mais um disco da série Tokyo Jukebox. É a terceira parte. Tokyo Jukebox, parte 3. É mais um disco daqueles de solo, fritado. Aquelas fritações. Mark Friedman está nativa, mais nativa do que nunca, com um grande disco instrumental. Para quem curte discos ao vivo e quer matar a saudade do lendário Motorhead, vale a pena ouvir e conferir o novo disco ao vivo oficial do Motorhead. Laudetan The Noise, live em Berlim 2012. Trazendo o Motorhead em grande performance, tocando os principais hits da carreira da banda. Waste of Spaces, Gone to Brasil, dentre outros clássicos, saiu em CD e em DVD. Aqui no Brasil vai sair só o CD, DVD só lá fora. Porém, um grande ao vivo, se tratando ali de Motorhead, já recomendo vocês, desde já, assistir o último vídeo. Aqui do canal Vlog Rock, que fala sobre o Lame Kustman. E depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês conferem o novo disco ao vivo da banda, que vale a pena ter e ouvir. Live em Berlim 2012. Para quem procura algo pesado e brutal, o novo disco do Cannibal Corpse. Violence Unimagnity. Descasso, brutal, pesado, curto, rápido, direto. Bem melhor que os dois anteriores. Para quem estava achando que o Cannibal Corpse estava lançando umas Xerox, né? Xerox de um disco para o outro. Dessa vez a banda está mais pesada, está mais brutal. É aquele death metal com aquelas letras cabulosas. Capa cabulosa. Vale a pena ouvir para quem curte essa sonoridade mais pesada, né? Esse brutal death metal. O que me chamou a atenção nesse disco são solos. Não é só aquela guitarra distorcida. Tem solos, bastante solos nesse disco, da qual me chamou bastante atenção. É aquele Cannibal Corpse pesado, com solos, né? Mais solos do que de costume. Novo disco do Cannibal Corpse, totalmente recomendado. E encerrando os lançamentos do mês de abril, Gojira, Fortitude. Esse disco traz até uma canção que fala sobre a Amazônia. Que rendeu debates calorosos, né? Para quem curte falar de política. Foi um single que chamou bastante atenção, né? Teve cinco videoclipe dessa canção aí que traz o tema Amazônia. Novo trabalho do Gojira para quem curte um som pesado. Porém moderno, né? Aquele som modernoso, com aqueles vocais, né? Com aqueles efeitos, né? Aquela coisa moderna. Para quem curte esse tipo de som, o Gojira é uma banda da Nova Safra. Que vem chamando atenção já há um bom tempo. Eles até tocaram no Rock in Rio. É uma banda que podemos dizer que vai envelhecer bem. E que vem trazendo bons discos. E tem ali uma grande quantidade de fãs ali que curte e apoia a banda. E agora, todo mês, a gente recomenda, no final de cada vídeo aqui dos lançamentos 2021, vídeo mensal, a gente recomenda uma banda, né? Uma banda e um disco. Porque essa banda que eu vou recomendar hoje, ela lançou um disco novo. Lançou seu primeiro trabalho de estúdio. Agora, nesse mês de abril, eu estou falando da banda brasileira Ico of Size. Esse disco saiu pela gravadora Frontiers Records. E detalhe, Rafael Mendes, o Bruce Dixon brasileiro. Aquele cara que viralizou com seus vídeos por ter aquele vocal idêntico ao do Bruce Dixon. Ele tem um timbre vocal idêntico do Bruce Dixon. Ele fez diversos vídeos na internet. Da qual chamou atenção não só de nós brasileiros, como dos gringos lá fora. E ficou bem interessante o trabalho dessa banda Ico of Size. Banda de Rafael Mendes, com músicos brasileiros. Ele é lá do Paraná. Merece todo o nosso apoio. Essa banda merece apoio e atenção. A Frontiers Records assinou com o Rafael Mendes. E é um disco de som próprio. São 13 faixas que faz você viajar e lembrar da carreira solo do Bruce Dixon. Se você curte o Bruce Dixon em carreira solo, Esse álbum vai fazer você lembrar um pouco ali do Tyranns of Souls, do The Chemical Wedding, do Accident of Birth. Aquela fase mais heavy metal, né? Mais Iron Maiden ali do Bruce Dixon. Claro, aquele vocal característico que lembra o Bruce. Que só o Rafael Mendes sabe fazer. É o Rafael saindo daquele negócio de só ficar fazendo cover, né? Do Halloween, do Avatensia, do Angra, né? De outras bandas. Pra que as pessoas tivessem noção de como seriam essas canções. Na voz do Bruce Dixon. Então o Rafael tá saindo disso aí. Está investindo no som próprio. Espero que a galera apoie esta banda. Compre o disco quando sair aqui no Brasil. Porque esse disco ainda não saiu por aqui. I Call of Sign. Intitulado I Call of Sign. Banda de Rafael Mendes. O Bruce Dixon brasileiro. Vale a pena ter e ouvir. E esses foram os lançamentos 2021 do mês de abril. Voltamos no próximo mês com mais essa mensal de lançamentos provando que o rock não morreu. Que o rock continua aí mais vivo do que nunca. Quem pensa que o rock morreu é porque tem preguiça de buscar o novo. Não seja assim. Busque o novo. Seja curioso. Busque por novas bandas. Tanto as bandas velhas quanto as bandas novas seguem lançando novos discos. Seja ao vivo. Seja coletânea. Seja álbum inédito. Seja EP. Ah, outro detalhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. Comentar e compartilhar com seus amigos. Canal Vlog Rock está cada vez melhor. Sempre trazendo vídeos toda quinta-feira. Mais uma vez, eu, Douglas Pinheiro, agradecendo a Pablo Sato pelo espaço Vez e Voz. Até a próxima. Valeu!